O preço da gasolina deve subir novamente no Maranhão. É que o Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, divulgou na última segunda-feira a tabela como valores a serem usados como referência pelas unidades federativas do país, a partir da próxima quinta-feira. Com isso, o preço base da gasolina no Maranhão terá um aumento de 3,7% nos preços praticados no Estado. Nos postos de combustíveis de Santa Rita, a reação foi imediata. Seu irmão Madutra, que é taxista, com certeza deve afetar no preço das passagens com o aumento do combustível? Afeta, porque a gente não tem como aumentar o preço da passagem para o cliente. E a gasolina aumenta diariamente, está aumentando. Como é que você observa esse aumento abusivo? Rapaz, eu não sei nem quando vai parar, porque quase toda semana aumenta o preço do petróleo. Os novos valores abrangem também o Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Um novo aumento no preço do combustível vai afetar diretamente no bolso de você, trabalhador? Claro, com certeza. Olha, esse bando de roubo que teve aí, é nós que estamos pagando. Então, o seguinte, todo dia aumento abusivo na gasolina. Eles estão coagidos, com medo dos caminhoneiros, o óleo não aumenta. Você está entendendo? E aí, como nós não temos como dar pressão neles, só aumenta a gasolina. Eu acho um absurdo, um desagero. Você está entendendo? Nós estamos pagando por isso tudo. Você pode olhar, os fretos, tudo vão aumentar. Os fretos vão aumentar, as coisas, o feijão, o arroz, tudo vão aumentar por causa dos fretos. Aí, aumenta a gasolina. Você está entendendo aí, para onde nós vamos se acabar desse jeito? Trabalhar, nós estamos trabalhando de primeiro, dizia assim, que as pessoas trabalhavam um mês para o governo. Hoje, nós estamos trabalhando quase seis meses para o governo. O CONFAS alterou também os preços de referência de outros combustíveis. O diesel, por exemplo, aumentou em três estados e no Distrito Federal. No Maranhão, este valor teve um aumento de 2,4%. O seu José da Conceição mora do outro lado do rio e a dificuldade é grande para chegar aqui na sede. Com esse novo aumento, vai mexer no bolso de você? Com certeza que vai mexer, porque no aumento desse daí, não tem como o cara andar de moto, né? É muito grande, porque a condição da gente sabe que é mais pouca, né? Do outro lado do rio para cá, o gasto é maior, viu? Aí o cara gasta mais, né? Para vir aqui na rua aqui. A gestação está no caso. Fica demais, ó. Aí você trabalha adequado? É, exatamente. A gente, nessa luta que nós moramos lá, que nós somos lavradores de roça, aí fica um pouco difícil, né? Essa luta da gente. O jeito é economizar? Com certeza. E tem que economizar, porque mexe muito no bolso. Com o acréscimo também no diesel, os caminhoneiros prometem uma manifestação dia 19 em Brasília. A ideia é chamar a atenção das autoridades contra o aumento abusivo no preço dos combustíveis.